Eu sei que todos nós temos momentos do nosso passado que gostaríamos de reiniciar e fazer de forma diferente. Bem-vindo ao primeiro dia do resto da sua vida. E se passássemos 15 minutos por dia durante 21 dias aprendendo a reiniciar nosso passado, presente e futuro? Esse guia em áudio é diferente de um livro ou de um curso. Ele é um pouco como se Grant Fishbook pegasse você pela mão e dissesse Sei que parece complicado deixar o passado para trás, mas confie em Deus. Há perdão para você também. Você será orientado e orientada dia a dia para que você aprenda a reiniciar seu passado, presente e futuro. Portanto, durante 21 dias você não será inundado com teorias, mas irá descobrir que sim. Verdadeiramente os fracassos do seu passado realmente podem ser perdoados. Como diz Hebreus capítulo 8 versículo 12 Porque eu perdoarei a maldade deles e não me lembrarei mais dos seus pecados. E aí 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 E aí